O ataque às duas crianças aconteceu nesta escola particular em São Miguel Paulista, bairro da Zona Leste de São Paulo. O agressor e as vítimas têm 12 anos. São alunos da escola e, inclusive, frequentam a mesma classe, o oitavo ano do ensino fundamental. A agressão com uma faca de cozinha foi dentro da sala de aula. No momento do ataque, não havia professor em sala. Era o intervalo entre as aulas. Depois das facadas, o adolescente abandonou a arma branca e se escondeu na quadra poliesportiva. Ao ser apreendido, o agressor contou aos policiais militares que era vítima de bullying, provocações e xingamentos por parte de uma colega da classe. E hoje, resolveu se vingar dela. Quando a gente conversou com ele, ele ainda se encontrava bem nervoso, no sentido de estresse emocional mesmo. Ele informou que sofria bullying e vários xingamentos por parte da menina. E essa foi a motivação que ele teve para agredir ela com as facadas. Da Tena, segundo a polícia, ao todo, foram 10 golpes de faca contra as costas e a lateral do corpo da menina de apenas 12 anos de idade. Um colega de classe que tentou defendê-la também foi atingido na perna, mas sem gravidade. A estudante foi socorrida até o hospital Hermelino Matarazzo, na mesma região da escola, e segundo os médicos, não corre risco de morte. Ela teve uma pequena perfuração de um dos pulmões e segue internada, sem previsão de alta. O outro aluno, issoaqueado na perna, já foi liberado. O menor infrator foi levado à delegacia de São Miguel, onde o delegado registrou o caso como um ato infracional. Agora ele será apresentado ao juiz da Vara da Infância e Juventude, que decidirá por uma medida sócio-educativa.